Esta semana, o senador Rodrigo Hollenberg fez aqui um discurso que me deixou com a sensação de que a cidade dele e minha, o Distrito Federal inteiro, está abandonado. Mas quando a gente lê os jornais, as TVs, a sensação que a gente tem, por conta dos escândalos, senador Rodrigo, é que além de abandonada, ela está à venda. Ela está à venda na medida em que nós ficamos tomando conhecimento de que fatos que não aparecem facilmente, a não ser com CPI, talvez, estão levando os gastos do governo a serem manipulados por meios ilícitos. Mas além de abandonada e além também dela estar à venda, dá a impressão que ela está sendo enganada. Quando a gente olha para a televisão e vê a publicidade que o governo está fazendo, com o custo, no ano passado, de entre 100 a 150 milhões de reais que ninguém tem ainda certeza de quanto foi. Abandonada, o discurso do senador Rodrigo Hollenberg mostrou com muita clareza. Abandonada, por exemplo, na saúde. Abandonada por uma saúde cujas upas só aparecem na televisão, porque a televisão não mostra com clareza na propaganda a falta de médicos, até vermos o noticiário e sabermos que não há médicos. ou até visitarmos uma das upas ou algumas delas e conversarmos com as pessoas que ali estão esperando atendimento e que não conseguem esse atendimento. Na semana passada, um homem foi preso no Hospital da Ceilândia porque, indignado com o fato de que seu filho não foi atendido, obviamente, com essa indignação natural de quem vê o filho sofrendo por falta de um atendimento médico, quando a televisão mostra que tudo é um paraíso, ele se revoltou e saiu preso no Camburão. A cidade está abandonada na saúde. Ela está abandonada, obviamente, na segurança. Quando a gente sabe que hoje existe um processo de operação tartaruga. Quando a gente lê os jornais e vê as estatísticas de fim de semana, que não é uma característica do Distrito Federal, as estatísticas de assassinatos, de sequestros, como hoje nós vemos. A cidade está abandonada na educação. Não se vê projetos de mudança da educação, como foi prometido na campanha. Não se vê hoje nem mesmo as escolas funcionando por uma paralisação que eu não apoio como paralisação. Eu não apoio aula parada, mas que a gente sabe que os professores têm razão na indignação de verem que seus compromissos com o governo, formulados e feitos e assinados na campanha, não foram cumpridas. A cidade está abandonada na sensação de paralisia no funcionamento do governo, quando a gente conversa com as pessoas e sabe que não há um rumo e tem uma máquina governamental parada. Isso nos deixa com a sensação de muita tristeza, de indignação diante do quadro que nós atravessamos na capital da República. Mas talvez o pior de todos os sentimentos, o mais incômodo, o mais triste não é nem esses de abandono, é de enganados como nós nos sentimos. Nós fomos para as ruas pedir votos para formular e colocar Brasília no novo caminho. O que é que nós vemos do caminho seguido neste ano? Nós vemos um estádio em construção? Nós vemos publicidade enganosas e nós vemos escândalos que nós pensávamos que tínhamos colocado para trás na história em 2010. Não colocamos para trás. Eles continuam presentes, insistindo, incomodando a população do Distrito Federal. Nós estamos com a sensação de que a cidade está abandonada, à venda e enganada. E não podemos deixar que isso continue. Não podemos deixar que isso continue porque essa é a nossa cidade para sempre. E esta é a capital do Brasil que nós esperamos para sempre. Por isso, é preciso não apenas fazer os discursos de denúncia, da enganação, do abandono. É preciso também chamar a atenção das lideranças do Distrito Federal. O governo federal parece que, antes mesmo de nós daqui, tomou a iniciativa correta fazendo uma intervenção, branca como se diz, eu diria não explícita, uma intervenção implícita para ver se recupera as rédeas de um governo que não consegue saber para onde vai e não consegue agir como se espera. A Presidenta da República fez um gesto em direção de salvar Brasília. Ao fazer a intervenção, o senador Armando Monteiro, indicando dirigentes do próprio Palácio do Planalto para, dentro do governo do Distrito Federal, colocar ordem nas coisas e trazer alguns que sejam dos compromissos que nós apresentamos com a ética, com a eficiência e com o projeto social. Mas não basta a Presidenta da República e o governo federal, porque isso seria a prova de incompetência de todos nós daqui. Nós lutamos contra uma intervenção no ano 2010, quando tínhamos governador sendo preso, quando tínhamos vice-governador renunciando, quando tivemos quatro governadores em um ano. Nós dissemos que aqui não precisa de intervenção. De repente, eu estou aqui para parabenizar a intervenção implícita, branca, mas não basta. Eu chamo aqui a atenção de outros atores. Quero começar pelo Partido dos Trabalhadores, que é o partido do governador, que é o partido do governo. O Partido dos Trabalhadores tem que, no Distrito Federal, tomar uma posição clara. Não pode ficar a reboque do sem rumo, como está o governo e em função do governo na nossa cidade. O Partido dos Trabalhadores é o mais forte partido do Distrito Federal. É o partido que ainda tem, provavelmente, mais credibilidade no Distrito Federal. É o partido com o patrimônio de um governo de quatro anos, durante os quais não houve escândalo, durante os quais surgiram algumas das propostas sociais que tomaram conta de todo o Brasil. Foi o Partido dos Trabalhadores que fez o governo de 1995 a 1998 e que pode orgulhar o PT não só daqui, mas do Brasil inteiro. O Partido dos Trabalhadores precisa, eu não vou dizer, se distanciar do governo dele, mas, pelo menos, fazer com que o governo dele seja um governo a serviço da capital da República, a serviço do Distrito Federal, senadora Vânia. Depois de fazer o reconhecimento da intervenção feita pelo governo federal, de cobrar isso do Partido dos Trabalhadores, eu quero cobrar de todos nós, os partidos, inclusive o meu PDT, que fomos para a rua fazer com que o governo fosse eleito trazendo um novo caminho. Nós não podemos dizer que desconhecemos o governo do Distrito Federal. Nós não podemos dizer que somos oposição ao governo do Distrito Federal. Nós temos que exigir que o governo do Distrito Federal passe a ser situação de um projeto, de um programa, de um rumo e que ele cumpra os seus compromissos. O PSB, o senador Rodrigo, o PDT, com a minha participação, o PCdoB e daqui a senadora Vanessa, o PMDB, que faz parte da composição e que é preciso reconhecer, foi importante na viabilização da vitória com o vice-governador. Todos os partidos, nós precisamos fazer algum gesto em uma reunião, em um conjunto de medidas que nós digamos, esse é o rumo que nós oferecemos aos eleitores. E esse rumo que nós oferecemos aos eleitores e que se perdeu nos primeiros quase 15 meses, 15 meses já a mais, nós queremos recuperar para cumprirmos os compromissos que formulamos durante a campanha eleitoral de 2010. Isso só pode ser feito com o PT. Sem o PT não é possível fazer isso. Isso não será feito só pelo PT. O PT sozinho não faz isso. Nós precisamos, senador Rodrigo, juntos encontrarmos um caminho para recuperarmos, oferecermos e reconstruirmos o novo caminho que nós propusemos. Se não formos capazes disso nos próximos meses, talvez até semanas, nós corremos o risco de que a intervenção implícita, que hoje eu parabenizo da Presidenta, se transforme em uma intervenção explícita, e não só pelo Governo Federal, mas talvez até com essa Casa, talvez até pela população nacional. Senadora Serra, partido que o senhor lidera aqui nessa Casa, tem uma grande responsabilidade de fazer com que se recupere o rumo que nós prometemos em 2010 e que o governador Agnello abandonou. Ou abandonou conscientemente por uma formulação própria equivocada, ou abandonou por incompetência e por abandono total da liderança que deveria ter. Senador Cristóvão. Eu proponho que nós trabalhemos, não com a ideia de ser oposição, mas com a ideia de fazer com que o governo vire situação de um projeto igual ao que nós prometemos e que não está sendo cumprido. Era isso, senhora Presidente, que eu tinha a falar, mas há um pedido de aparte do senador Rodrigo Hollenberg que eu faço questão de conceder. Muito obrigado, senador Cristóvão. Eu quero cumprimentar mais uma vez V. Exª pelo seu compromisso com o Distrito Federal. Eu tive a oportunidade de assumir a tribuna nessa segunda-feira para fazer um discurso desabafo, expressando o sentimento da população do Distrito Federal, que, como V. Exª reiterou, é um sentimento de abandono, de abandono efetivo. A nossa cidade, no mês de março, teve 88 homicídios, 3 homicídios por dia. E eu me referi que, em 2011, nós tivemos um aumento de 13% nos homicídios, 26% nos estupros, em relação a 2010, que foi um ano que nós tivemos quatro governadores. Quatro governadores. Pior ano da história política do Distrito Federal. E tudo indica que 2012 vai aumentar. Mas a sensação de abandono está também do governo da falta de iniciativa de não conseguir resolver uma greve de professores que se alastra há 30 dias. E de não convocar os representantes da população do Distrito Federal, os deputados e senadores, para contribuírem na mediação da resolução deste conflito, para que a gente possa voltar à normalidade e ver as crianças do Distrito Federal estudando. Me chocou também três fotografias publicadas pelo Correio Brasiliense que mostram uma invasão monumental numa área de proteção ambiental que é responsável pelo abastecimento de 70% da água da população do Distrito Federal. Mas a gente recebe todo dia reclamações de empresários que não conseguem um alvará, não conseguem uma liberação para construir, para gerar empregos. E aí eu pedi para a minha assessoria fazer um levantamento e 13 dos 30 administradores regionais sequer moram nas cidades que administram. Não conhecem as cidades que administram. Servem mais a algum deputado distrital que o indicou do que a própria população. Mas nós estamos vendo também coisas no dia a dia. Senadora Anamélia se referiu às gramas que não são cortadas. Na minha quadra, na 206 Sul, tiraram, roubaram, não sei, uma tampa de bueiro na entrada da quadra. Tem uma semana, até ontem, uma semana, os moradores botando galho ali para marcar a área porque o GDF foi incapaz de trocar uma tampa de bueiro. Mesma questão na saúde, não se sentiu melhora nenhuma na saúde pública do Distrito Federal. Quero registrar que o Partido Socialista Brasileiro, na semana anterior ao Carnaval, nós sinalizamos uma decisão pela grande maioria da executiva de que sairíamos do governo. E sairíamos do governo pelo seguinte, porque nós não conseguimos ser ouvidos no governo. Nós nos propomos a ajudar, mas parece que o governo não quer a nossa ajuda. Nós não conseguimos ter nenhuma participação expressiva no sentido de contribuir para a mudança de rumos no Distrito Federal. Eu, pessoalmente, liguei várias vezes para o governador, me coloquei à disposição e à bancada à disposição na condição de coordenador da bancada para tentar ajudar a resolver a Operação Tartaruga da Polícia Militar, para ajudar a resolver a greve dos professores, mas em nenhum momento fui chamado. Portanto, agora, quero registrar que, com a decisão do governo federal de indicar o ex-assessor da Presidência da República, Berge, que é uma pessoa muito conceituada no Distrito Federal, que tem experiência administrativa, para ajudar na condução, o nosso partido resolveu dar um tempo. Nós estamos discutindo, mas também eu considero, senador Cristóvão, que só tem sentido rever essa posição anterior do partido se efetivamente for para mudar completamente esses rumos e para que a gente possa ser ouvido. Nós, que fizemos uma campanha juntos, que assumimos compromissos juntos, mas quero registrar, já no dia seguinte à eleição, já não tivemos mais a oportunidade de sermos ouvidos. Nós tivemos oportunidade de conversar, de conversar com a vossa excelência, como é que, depois de uma campanha feita conjuntamente, como é que se escolhe um secretário de educação, uma secretária de educação da Universidade de Brasília, sem sequer dar um telefonema para o senador Cristóvão para consultá-lo, para consultá-lo sobre a política de educação no Distrito Federal. O que a gente percebe é que, após a eleição, houve uma troca dos aliados preferenciais, aqueles aliados históricos que têm uma história no campo da esquerda, que contribuíram para construir essa história, foram alijados. E as alianças hoje que existem para as pessoas que foram prestigiadas no governo são pessoas que não participaram da campanha, que não têm essa trajetória de compromisso com a esquerda do Distrito Federal, com o compromisso de construir uma sociedade democrática, uma cidade melhor. Portanto, é importante que vossa excelência venha trazer esse fato à tribuna, é importante que nós tomemos a responsabilidade pelo futuro do Distrito Federal, mas não tem sentido, eu quero restar a minha opinião pessoal, não tem sentido permanecer num governo em que nós não temos a capacidade de influenciar as suas decisões nos seus caminhos. Obrigado, senador. E o senhor trouxe, depois eu passo a palavra ao senador Wellington, o senhor trouxe o assunto da greve. Eu fui governador. Eu sei o que é ser governador e não poder atender a indicações de professores, porque os recursos não são suficientes. Mas eu fui candidato também, senador Wellington. E eu sei como é bom perder uma eleição por não assumir compromissos que não seriam possíveis de cumprir. Quando na televisão, no debate com meu adversário, ele prometeu 28% de aumento para todos os servidores. Eu disse isso, eu não prometo, porque as contas que eu conheço não me permitirão atender. Eu não acuso o governador Agnello por não ter dinheiro para pagar. Agora, eu acuso de ter prometido e não está cumprindo. Ou ele era incompetente como candidato por não saber a realidade do Estado, ou ele está agora deixando de cumprir um compromisso que assumiu. Uma das duas. Então, eu quero dizer que o que realmente está acontecendo é não cumprir os compromissos com os professores, com os PMs, com os bombeiros, com a área de saúde. Não vou citar a lista imensa, porque tomaria muito tempo. Mas lembro uma. Ele prometeu que, pelo menos durante os primeiros seis meses, seria, ao mesmo tempo, governador e secretário de saúde, que usaria um avental branco de médico. Em vez disso, colocou um capacete de engenheiro e foi construir um estádio e concentrou todo o seu projeto nisso. Não vou entrar nos detalhes se pode ou não pagar agora o que os professores reivindicam. Se é justo ou não que professores façam greve. Mas, sim, é justo denunciar que o governador não cumpre compromisso.